Olá gente, hoje eu quero fazer um teste contra o Mother Sans e o Rascotat Milly Matos The Titan E onde que serve vocês perguntam? Ali ó, eu tranquei a fera aqui ó, eu tranquei o bichão aqui, tranquei o Mother Sans aqui E quando eu pegar os ovos eu vou soltar o bichão aqui, ele ficou olhando pra mim, olha o olho dele, que bizarro ele é né O Drone fez um novo modelo pra ele, que tem a Drone no nariz Então vai, então vamos lá, notas Não conta o Interzilla, já que ele voa, é impossível o Dusty Sons ou o Murder Sans bater nele Nem os... Por isso ficou multiplicando Isso conta pro Magma Cube e os Lime Kytan Só os detalhes aqui, porque dois ovos tem bichão, um bichão, então vamos lá Primeiro, o Megafish Não solta E ainda vai atacar os filhos, olha lá Olha lá Faleceu Segunda da lista, Cage Ele é Titan É Titan É Titan E... No último ataque O Murder Sans derrota ela Esse daqui vai ser bem sem graça Vai ser divertido, o cara caçando pelo fantasma Olha o espírito, olha lá Olha lá, o cara caçando PUN Faleceu Vamos indo com a Aranha 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 Mais grande Maior já Vou falar mais grande, mas essa palavra não existe É a maior Minha Minha Tátila Se derrota Minha Enquanto São os trapos Agora Vou colocar Ender Co-op Que não é No Involve Titan Ah Não Não Enquanto Nesse Vocês saem Ah lá Ah lá Os Blaster Ah Blaster Apelação Palavra de Murder Sons 2021 Vamos agora Com o Baby Zombie Titan Olha o bichinho aqui Que fofinho Ah É o Bebê Mãe Vamos ver Não tá Nenhum filho Ele morrendo em volta Não Que fofinho Uou Já deu Espada Sumiu Aí Olha a caçada Bebê Vamos voltar Bebê Voltar Ó Porque não Olha lá Nesse Sons Acabe com ele Murder Sons Seu nome É Murder Sons Né Desculpe Teora Do Skeleton Titan Ou em outras palavras Esqueleto Tipo Porque ele tá Correndo E sinto frustrado Chegando Logo As Canelas Já disse E Em um Míder Ataque Ele morreu Cabo Toque Que Cara Tentando Se mais Já Vamos Pro Zumbi Olha E Viu Que Viu Que Dano Ele morre Viu Que o Baby Sumiu o espadinho agora eu vou dar uma pausa para a caça dos espíritos olha lá, olha lá o bicho está brabo olha para ele olha o tamanho não dá nem pra ver o murder sans olha lá isso foi mais rápido olha só acertei olha lá as caça dos espíritos estão ficando cansatinhas né um hit de novo blaze mano, hora do blaze mano olha lá velho olha o bicho nascendo nós vamos vamos pegar o creeper aqui é só isso ah hora do creeper é 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 morre no que me mod em si me mod 1 não veio é 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 uu.. E depois eu já volto, esse aguentou 3 porradas do Murder Sons É, e eu se negou que se entende Chega Agora eu não tinha Oxi Como? Esse Meu Então o Murder Sons, quem foi O vencedor foi o Ender Colossus Oh, bom saber O Ender Colossus ganhou, galera O cara resistiu 3 porradas Mano, que vergonha Mano Pra ver essa caça É hora dele caçar um espírito Isso foi muito fácil Falou, galera Com o Murder Sons aqui, né